Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e eu quero que vocês se lembrem bem como é que tava o Bey da Ilia na abertura do episódio de hoje Porque meu Deus, como o Ifrit tá cheio de plot twists na composição do seu Bey Já vai se inscrevendo aqui no canal porque a análise já vai começando O próximo destino do Dynamite Battle Tour é a ilha do Lui E o Bell vai dizendo que ele não tem medo do Lui, esse cara aí é freguês, já perdeu pra ele no primeiro episódio Mas o Maquia vem avisando que não, agora o Lui tá ainda mais poderoso, que vocês devem temer ele E quem vencer a batalha de hoje vai conhecer o novo Longinus, que já tá de sistema de Bey inclusive E é sabendo desse Longinus que a Ilia já vai montando seu plano E chegando na ilha, os dois já começam a trocação E aí freguesia, preparado pra mais uma derrota? Quando o Lui já vai bater no cabeça, pronto pra aceitar o desafio, não O Akiya se mete no meio e explica as regras Quem ganhar hoje é que vai enfrentar o Bey dele A Nami já aparece pra fazer a narração E enquanto o Lui lá embaixo tá se preparando pra enfrentar o Bell, já tá fazendo aquele treinamento A Ilia vem e mostra o seu Bey E galera, esse aqui é o Magma Ifrit E galera, eu poderia dizer que esse Ifrit tá mais pra Ifritor Porque esse Bey, ele tá tão da Hasbro, tão da Hasbro Que ele tá com um encaixe diferente Você pode ver que ele tá com o mesmo do app Você pode prestar atenção que os DB cores no anime são representados de um jeito Mas aqui a gente tá com o mesmo que tem das versões da Hasbro Ao ponto que até aqui dentro, a gente tem aquele furinho Porque é pra passar o ar, o mesmo molde do plástico e tudo mais É o mesmo que a gente encontra da versão da Hasbro Essa representação com peças Hasbro, inclusive, tá até no site E também no modelinho ali embaixo Onde aliás, a gente vê como que é escrito o nome da Ilia É com L só e não tem letra I De acordo com a descrição, ela era uma Blader do BC Sol Que agora tá de volta pra continuar se tornando ainda mais forte E ela estuda muito bem os adversários que vai enfrentar E é um pouco sarcástica também Então aqui, a ficha da Ilia já tá no site Com o Art Tudo e também o furinho do Bey da Hasbro A Ilia é adicionada, portanto, ao roster da Batalha E vocês veem de novo a diferença de como é os DB Core e os outros Bays Comparados com o dela que tá com esse estilo que a gente já viu no app Inclusive, o Hanzo tá surpreso com esse novo Magma e Frit E ela tá conversando com ele Afinal, ele já tinha utilizado aquele modo High daquela vez Então ela sugere que ele coloque o Bey dele nesse modo Então vamos ter Ragnarok no modo High hoje E agora vamos ver como é que é o lançamento da Ilia Ela coloca o capacete, ativa os patins Depois, ela vem na corrida, vai girando e lança o Bey pra frente E aí com todos os Bays lançados, a trocação já começa no Base Station Tem Savior Valkyrie vermelho indo pra cima do Belial Tem também o Ragnarok enfrentando o Bahamante Ragnarok utiliza seu Ciclone Bahamante vem de Moment Crash Ragnarok leva melhor E o Bahamante sai voando E ele fica lá no caminho dos filhos do Dynamite Drive Station O problema é que lá estavam lutando o Belial e o Rashad E vão no caminho do Bahamante Que acabam colocando ele pra fora Ele foi atropelado Só que agora o Ragnarok tá ficando sem giro Afinal, ele tava no modo High E aí ele aproveita a situação Vindo aí que a gente vê também O disco de Forja dela é aquele mesmo Ciclone Que a gente viu lá no Beyblade Burst App Confirmando seu combo E a ponta do Bey dela, beleza Que lá na abertura a gente vê um Wave amarelo Aqui a gente encontra um Jag vermelho Então tem a sensação aqui Que a ponta dela lá do sistema Quad Drive Quando em Free Tourism 7 finalmente for lançado A gente vai ter um Wave chamado, sei lá, por exemplo Jag Q E aí a gente vê que por dentro tem esse formato aqui do Jag Aí do lado de fora um Wave E a gente já vai falar mais desse Wave ainda nesse vídeo, viu? Nisso o Ifrit vem e elimina o Ragnarok E agora o Hans entendeu tudo Foi por isso que ela sugeriu pra deixar o Bey dele no modo High, né? Era tudo estratégia dela Falando de estratégia da Iria De novo temos o Belial e o Savior Valkyrie vermelho lutando Estão lá em cima Ele dá lá aquele seu Savior Upper E a menina aproveita chamando seu avatar E a gente vê como que ele é O Ifrit, ele tem aqui essa cara com as garras de tigre E também ele está sob as quatro patas É como se fosse essa lince cheia de ossos e de magma Tem até umas asas junto E usando os contornos do Bey Stage e o fato que está todo mundo lá em cima Ela vem com seu ataque Que é o Magma Smash e Eclode os dois Olha só que arte bonita A gente pintaram muito bem esse frame Magma e Ifrit, Eclode os dois E com a vitória da Iria O Lui fica furioso com o Bel Caramba, não era pra você ganhar essa luta? Eu queria te enfrentar hoje Mas é, a vitória foi da Iria E ela vai ser adversária Só que aí então começa a chover E então a batalha vai ter que ficar pro dia seguinte E o Bel, aliás, está tão surpreso com esse Ifrit Tão poderoso Fica enchendo o saco da Iria Pra enfrentar o Bey dela Pra enfrentar o Bey dela Então tá ótimo No episódio da semana que vem É essa batalha que a gente vai ver De novo ali, o DB Core da Hasbro O furinho ali na entrada do ship Muito mais Falando da ponta Wave Aliás, os Master Bladers mostram no final do episódio Como que é a ponta Wave O que é que ela faz Então, o que eu suponho A versão da Takara Tomy vai vir Com a ponta Wave Já que a gente já está vendo ela na abertura A gente já está vendo ela já faz um tempão E a versão da Hasbro também vai ter Wave Porém, esse Wave seria chamado Por exemplo, a ponta da Hasbro Seria chamada de Jag, Key Algum nome aí Porque por fora é Wave Mas por dentro tem outra ponta Porque a gente não viu a Iria Utilizando esse formato Dessa ponta da batalha de hoje Era outra Me faz imaginar o quanto Que o pessoal da Hasbro Do Beyblade Burst Shep Já não sabe do anime Que a gente não Esse disco de Forja Sequex Que a gente está vendo agora No anime Já está dentro do Beyblade Burst Shep O formato do DB Core E muito mais Pois bem, eles já sabiam O que ia ser desse episódio Se pá Eles já estão até com longos Preparados Senhor Luinor L7 Já devem estar finalizando As texturas E esse já não estiver Indo pro Bey Que é o final boss Dessa temporada Portanto, ele Eu quero ver Se semana que vem Você já não vai estar Com a ponta Wave, né Você já mostrou o risco De Forja Sequex Tá com seu DB Core E da Hasbro Quem sabe você não explica O sistema Quad Dive Pra nós E esse Bey Vai ser um prêmio De Random Booster Se ele vai vir Naquele conjunto I1 Nós ainda não sabemos Muito bem Mas esse é o Bey Galera E se a gente conseguir Mais informações Sobre o Efrite E o Efrite Oneset A gente traz aqui Pra vocês Fiquem agora Com os comentários E o Efrite Oneset